A gente da audiência com certeza vai lembrar dessa época. Eu vou te falar que eu lembro muito do Parque Alvorada, mas ele desativado. Eu não lembro do Parque Alvorada ativado, funcionando. Porque ele parou de funcionar em 2007. 2007 estava quase me formando. Então eu lembro que eu estudava na Universidade de Tuiuti. Eu passava por ali sempre, mas eu vi ele em frangalhos, né? No período decadente, não no período áureo. É, que ficaram os brinquedos jogados, programados. Enferrujado, né? Teve muita matéria sobre ferrugem. Na faculdade mesmo, eu lembro de ter feito uma matéria sobre a ferrugem, que era perigosa no Parque Barigui. Bem naquele período do mosquito... É que Curitiba teve um surto de... Acho que de febre maculosa, né? Do barbeiro. Enfim, aí eu fui muito ao Parque Barigui nessa época. Então eu me lembro muito do Parque nesse período. O Parque Alvorada, né? Que acabou em 2007 e começou sua história lá na década de 60, onde não passei o público. É, foi em 1961 que começou na região central. Depois foi pra lá. Uma longa história. Tem até essa questão de memória. Então Curitiba tá com essa permissão, né? Justamente aí fazendo uma renovação em relação a isso. Bom, a gente já vai contar os detalhes desse contrato. Antes, quem traz as informações pra gente? Porque a estreia tá marcada próxima. Agora sim, sábado, é a nossa repórter Fernanda Xavier. Oi, Fernanda, bom dia. É isso mesmo, pessoal. Olha só que bacana. Bom dia pra vocês aí no estúdio. O Parque Barigui, que é super conhecido. Um dos principais pontos turísticos aqui da nossa capital. Agora ganhou um novo parque de diversões. Que inclusive já teve aí alguns muitos anos atrás. E agora voltou com tudo, com essa novidade. Inclusive, pra vocês que acompanham a nossa live no YouTube, vocês podem ver essas imagens. E ver um pouquinho, né? O que que tem pra você curtir por lá. Tem roda gigante, carrossel, barraca de tiro ao alvo. Cerca de 15 brinquedos ao todo. Que pode aí ir pra família inteira, pra todas as idades. E os valores, né? Que são cobrados pra entrada, ainda não foram divulgados. Mas é cobrado sim. E o parque da cidade, como ele é chamado, fica junto com o estacionamento do Parque Barigui. Com uma área de 8 mil metros quadrados. Com a atração de estreia, estão previstos a roda gigante, kamikaze, carrossel e a versão clássica do Trem Fantasma. Então, essa inauguração já tem data marcada. É no próximo sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã. E esse funcionamento do parque vai ser então de terça a domingo, abrindo às 5 horas da tarde, encerrando às 9 horas da noite durante a semana. E aos sábados, domingos ou feriados, os horários são das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Super oportunidade, né, Rafa? Pra gente que tem aí criança pequena, super bacana. Eu já tô me programando pra levar os sobrinhos. Acho que é uma super oportunidade. Pra esse finalzinho de anos, férias escolares, né? Fica aí a dica pra todo mundo. Volto com vocês. Obrigada pelas informações. É isso, Fer. Com certeza é uma oportunidade. A previsão inicial, na verdade, era de inauguração próxima ali ao Dia das Crianças, né? 12 de outubro. E como teve chuva, e aí decidiram, portanto, fazer esse adiamento aí, né? Justamente a justificativa. Eu lembro, na época, foi apresentada a questão de segurança. Então, aí passaram pra 20 de novembro. Então, agora sim, teremos no sábado aí uma terceira data. Quem tá acompanhando ali, viu, já dá pra espionar, espiar, espiar, melhor dizendo aqui, deixa eu corrigir. Algumas imagens de longe. Você vê os brinquedos tradicionais, né? 16 anos que o Bariguí ficou sem um parque aqui na cidade. Então, tem roda gigante, espaço de alimentação. A Fernanda tem razão em dizer que, com certeza, é uma atração interessante pra cidade. E Curitiba está ganhando dinheiro com isso, né? Só tá cedendo espaço ali pra que essa empresa faça a operação, né? O valor de outorga da capital cobrado foi cerca de 195 mil reais em 10 vezes. Aí, a empresa que vai fazer a operação, o Parque da Cidade de Diversões e Eventos, foi escolhida a partir de um edital que foi publicado em agosto pela Orbis. A gente chegou até a noticiar na época, né? Então, tem a permissão de uso por 5 anos, a partir de agora, né? E aí, o valor total do acordo, excluindo, nesse caso aí, possibilidade de revisão, de contrato, aquele famoso reajuste de contrato, chega na casa do 1 milhão de reais. Então, é uma área de 8 mil metros quadrados, tem 15 brinquedos e aí tem várias categorias. Inclusive, a gente falou de brinquedos mais tradicionais, mas tem uma ala radical também e uma ala infantil, que essa, por motivos pessoais, estou de olho ali pra saber o que vai ter na área infantil. No radical, você gosta de brinquedos radicais ou você é a que foge? Olha, depende. Eu vou, mas eu faço uma cena antes. Ah, não vou, não é? Eu vou. Evolution, você vai? O que é o Evolution? O Evolution é aquela haste que tem um círculo na ponta que desce girando 360... Na verdade, gira 360 graus girando a ponta também. É tipo um chapéu mexicano? Não, o Evolution tem como colocar as imagens do Pedro ali que a gente consegue mostrar. Eu não consigo. O Pedro tá ali que foi mais cedo ao parque, né? Também, e ele mostrou no Rick Notícias Dia. Eu falei que o Evolution, quando eu era criança, eu ia. Hoje eu passo mal só de ver. Ah, é aquele que faz assim? Aquele ali é o kamikaze, que faz aquela volta também. Esse eu nunca fui porque eu tinha um pouco de... Eu tinha medo, esse eu tinha muito medo. Eu gosto do samba, Rafa. O samba que é aquele círculo. Gosto de ver o pessoal no samba. Eu gosto de ir no samba. Eu adorava aquele círculo que gira. O trem fantasma me desperta um pouco de nostalgia. Não sei não se eu não vou... Que não assusta ninguém, né? Que é ótimo. Quem disse? Eu morro de medo, poxa vida. Mas o pessoal tá perguntando muito aqui nas redes sociais. Inclusive do parque, nas redes sociais. Qual é o preço? Qual é o valor? Quanto custa? Quando vai ser? Sábado, 9 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã. E cada atração... Aquele ali é o Evolution, Rafa. Ah, não vou. Do The Evolution, baby. Quem tá na live consegue ver qual é o Evolution. Não vou não. Eu não sei nem descrever esse brinquedo, mas é bom. Eu só fico com um infarto antes de... Devia chamar boa sorte, né, o brinquedo. E cada... E cada atração vai custar 10 reais, tá? Se você quiser brincar em todos, você vai gastar um 100 a 1, porque são 10 brinquedos, né? Como você falou? É. Em torno de 10 brinquedos, né? Mais, acho que 15 e 16. Deixa eu olhar aqui de novo aqui. Nós só levantamos... 15 brinquedos. Faça uma entrada no Beto Carreiro, se quiser, em todos. É, vamos acompanhar. Espero que a gente tenha um resultado aí, né, no sentido da Prefeitura conseguir empreender com mais espaços dos parques, reforçando o seu caixa sem precisar fazer, de repente, reajustes de impostos, então... Por favor. E explorando mais espaços, como tem a sugestão, por exemplo, dos ônibus do transporte, agora o espaço dos parques, né? E aí, aguardar aí se as pessoas vão, de fato, abraçar essa iniciativa aí, que tem um pouquinho de nostalgia, assim, né, depois de 16 anos do parque. E ele não se chama Parque Alvorada, tá? Ah, sim. Só que falando aqui na live é Parque da Cidade. Parque da Cidade, que é o nome da empresa que recebeu ali também.